Música Então, nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, né? Pode começar, Alvo. Muito bem. Nós nos conhecemos há vários anos atrás, quando Raquel, seu irmão e uma amiga foram em minha igreja. E se apresentaram, nós falamos, oi, prazer, tudo bem? E ficamos algum tempo sem nos vermos. Em 2003, nós fizemos pré-vestibular na mesma escola. Eu fazia avançadas, de exatas, pegava as disciplinas de matemática e física. E Raquel fazia pré-vestibular e avançadas de humanas. Então, nós nos encontrávamos na escola e, geralmente, pegávamos ônibus juntos às segundas e quartas, se eu não me engano, que eram os dias da aula que eu também pegava. Aí, no ano seguinte, a gente passou o vestibular juntos. E aí, pra fazer o curso dele de exatas, eu fui fazer o de humanos. Mas o nosso horário era muito parecido. Aí que a gente começou a ter mais contato, né? Isso. Aí a gente ia pra universidade quase todo dia juntos, né? Após o almoço, as aulas começavam às 13 horas. É, e foi o nosso maior contato, né? Aí que a gente se conheceu. Só que um tempo depois, com a vida corrida da UFIS, né? Aí os horários se desencontrando, a gente perdeu o contato, né? É, nos encontrávamos ainda, mas poucas vezes. Isso. Até a formatura de Raquel, em 2007. E a partir daí, nós ficamos vários anos sem nos ver. Sem se ver mesmo, né? Isso. Aí depois, foi recentemente... Um fato importante é que os nossos irmãos estudaram juntos, né? Então, as famílias se conheciam, de certa forma, os nossos irmãos mais novos. Minha irmã e o irmão da Raquel. Isso. Que ano que foi que a gente se encontrou no Facebook? 2011. Final de 2010 e início de 2011. Isso. 2011, gente, eu fiz um Facebook pra mim, né? Todo mundo ficava com aquela febre de Facebook e tal, e eu não tinha. Aí, quando eu fiz, ele me achou no Facebook, né? Isso. E aí, a gente começou a conversar no MSN também. Do Facebook foi pro MSN e a gente começou a voltar a ter contato. E teve a oportunidade de um casamento, que a gente foi, com um grupo que a gente fazia parte. O grupo da área. Nós cantávamos nesse grupo. O grupo foi chamado para cantar nesse casamento. E a Raquel não tinha carona pra ir a esse casamento. Nem a Raquel, nem o seu irmão mais novo, que também nos acompanhou naquele dia. É, não tinha carona pra ir. Pra voltar, só eu que não tinha carona. Porque ele ia pra recepção e nós dois não íamos. Exato. Aí foi a oportunidade também da gente ter mais contato, né? Pois bem. Fomos a esse casamento de dois colegas nossos, que também cantavam conosco nesse grupo. E eu levei a Raquel e o seu irmão mais novo. E na volta trouxe a Raquel. Fizemos seminário depois. Não, nós fomos então procurar algo pra comer naquela noite. É, saiu a primeira vez, né? Isso. Aí logo em seguida veio a oportunidade de fazer um seminário, que é o seminário do carnaval, né? Aí eu também tava sem carona. Aham. Aí fui com você também. Isso. Então, nesse dia, nós subimos ao Maranhão para fazer o seminário. Você estava trabalhando ou você estava assistindo as aulas? Estava trabalhando. Raquel estava trabalhando. Eu vim assistir a aula. Minha irmã também veio. E o namorado é minha irmã. Viemos nós quatro no carro. E? E depois a gente retornou juntos. Retornamos para a Vitória juntos. Aham. E naquela mesma semana, ou naquele mesmo feriado. Foi no mesmo feriado, feriado de carnaval. Aham. Aí você me chamou para sair de novo. Sim. E me pedir namoro. Isso. Então, naquele mesmo. E foi o dia 8 de março. Que é o dia da mulher. E a gente começou a namorar no dia 8 de março. Que é o dia da mulher. É o dia do aniversário do meu pai. E aí eu não esqueço essa data por nada. Então, Raquel, não tem problemas quanto a isso. É, porque ele é muito esquecido, né? Olha. Mas tudo bem. E aí a gente ficou noivo em dia 28 de setembro. Então, namoramos por 18 meses, um ano e meio. Isso. E em setembro de 2012, nós começamos a namorar no dia 8 de março de 2011. E aí no dia 28 de setembro de 2012, nós... Eu pedi a mão da Raquel para o noivado. Isso. 28 de setembro de 2012. Esse ano... E a gente se casou no dia 28 de setembro de 2013. Que foi o tempo exato, assim, um ano, né? Exatamente um ano. Foi o tempo exato para a gente preparar todas as coisas para o casamento. Como que foi esse um ano, Raquel? De muita, muita, muita correria. Mas foi muito bom também. Isso. Porque ele nos abençoou muito e tudo deu certo, né? Graças a Deus. Foi tudo muito bem. E aí no dia 27 de setembro de 2013, nós casamos no civil. No dia 28. E no dia 28 de setembro foi o casamento na igreja e a recepção dos noivos. Isso. Essa que é a nossa história. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.